Pois é, né? Eu acho que agora eu sou obrigado a falar exatamente o que eu achei desse filme do Sonic e como tá o filme em si. É, acho que não tem mais como escapar disso. O filme é foda pra caralho! Pois é, meus queridos e minhas queridas. Quem poderia esperar por esse resultado? Se vocês assistiram nossos vídeos aqui no canal, há alguns meses atrás, quando eles revelaram o primeiro trailer do filme do Sonic, vocês vão saber exatamente o que a gente falou. Caso você não tenha visto, dá uma olhada aí. Eu não acredito! Eu não acredito! É mentira, isso é fake. A thumbnail já começou sensacional. Isso é fake, isso é fake. Não é possível isso, mano. O que vocês esperam pro filme depois de ver esse primeiro trailer aqui? Eu vou assistir pelo Robotnik, se uma hora eu vou assistir essa porra. Eu concordo com você. E você, Matos? O que você acha? Mano, isso tá muito escroto. Isso vai acabar com o Sonic. Como eu disse, esse filme é o último prego no caixão do Sonic. Pois é, né? Eu diria que esse é o maior tapa na cara que alguém já tomou na vida desde o tapa na cara que o Robin tomou do Batman. Bom, caso vocês estejam preocupados com isso, fiquem tranquilos, porque o que eu vou falar aqui agora é sem spoilers, tá? Pras pessoas que querem assistir o filme, fiquem à vontade. Já fica a minha recomendação aqui. Assistam, porque vale a pena. Em certo ponto desse vídeo, eu vou falar sobre alguns trechos com spoilers, porque tem coisa que eu preciso falar. Não posso ficar calado aqui. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar de antecedência. Eu vou deixar um aviso aqui embaixo e aí vocês podem pular pra parte que não tem spoiler. Mas isso vai ser só pro final do vídeo, então. Fica aí comigo se você ainda não assistiu. Bom, acho que a gente pode começar lendo a sinopse do filme, não é mesmo? Então, vamos lá pra quem ainda não tá ligado do que se trata. Sonic, o porco espinha azul mais famoso do mundo, se junta com seus amigos para derrotar o terrível Dr. Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo. E o Dr. Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs? Pois é, acreditem se quiser, essa é a sinopse que tá aí na internet, em vários sites relacionados ao filme. Não é a sinopse. Não tem dois doutores. Não tem o Dr. Eggman e o Dr. Robotnik, não. Só tem um, só tem um. Aquele gostoso, maravilhoso do Jim Carrey, casa comigo. Vamos ler a sinopse de um outro site, então, que eu acredito que esteja correto. Vamos lá. Um policial da cidadezinha de Green Hills ajudará Sonic, um ouriço velocista, a escapar do terrível Dr. Evil Eggman, Robotnik, que está aprisionando os animais da região... Não! Não! Não tem animal, senão... Por que que tá todo mundo colocando a sinopse desse filme errada, véi? Quer saber? Eu acho que vai ser mais fácil eu trazer a sinopse aqui pra vocês, porque eu assisti o filme, eu não vou ficar jogando sinopse falsa na internet, tá ligado? Então vamos lá. Pois bem, no filme temos diversos personagens aí, obviamente, como vocês podem esperar. O nosso protagonista é o querido ouriço azul Sonic the Red Dog, que veio parar no nosso planeta, devido a algumas coisas que aconteceram no seu planeta natal. Ele atualmente reside na cidade de Green Hills. Sim, é uma referência à Green Hills Zone, do Sonic 1, e de diversos outros jogos, mas é uma cidadezinha, basicamente, do interior. E dentro dessa cidade, existe um policial que não tem muito sucesso na vida, infelizmente, chamado Tom, e a pessoa com quem o Sonic acaba pegando um pouco mais de afeto, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. E aí que acontece toda a bagaça, porque dentro de uma certa situação, acontece um blackout geral, e o governo fala, vamos mandar uma pessoa pra investigar isso aí, e descobrir o que que tá acontecendo. E eles mandam nada mais, nada menos, que o nosso querido Jim Carrey, que interpreta aí no filme o Dr. Ivo Robotnik. E galera, eu vou adiantar desde já, cara. Se você gostava do Jim Carrey lá nos filmes dos anos 90, Debbie Lloyd, o Máscara, enfim, uma porrada de filme que ele fazia naquela época, até o charada do próprio filme do Batman, cara, esse é o Jim Carrey que a gente tanto gostava. Esse eu acho que é o papel mais caricato do Jim Carrey, que ele fez ao longo de muito tempo, tá ligado? Fazia muito tempo que ele não fazia um papel desse tipo aqui, velho. E cara, quando você assiste as entrevistas desse filme, a galera conversando com ele e tudo mais, você vê o brilho no olho dele, cara, você vê o quanto que ele tá gostando daquela experiência, velho. E eu fico muito feliz por ver isso, porque a galera sabe que o Jim Carrey passou por alguns momentos conturbados aí ao longo desses anos, problemas com depressão, enfim. E eu tava torcendo muito pra ele se reerguer. E eu sinto que esse filme tá sendo a reerguição dele. Eu acabei de meter essa palavra. Roda-se. Porque, cara, geral tá falando que o Jim Carrey é a melhor coisa do filme, e de fato, cara. Porque, afinal de contas, apesar dele ser um personagem extremamente caricato, o próprio Jim Carrey no filme, eu quero dizer, o Dr. Robotnik é, por si só, um personagem caricato. Ele tem o ego lá em cima. O ego dele chega até a lua, cara. E ele é um personagem, assim, que ele gosta de mostrar pro mundo o ego dele. É um personagem insuportável, é por isso que ele só lida com robôs e máquinas. E o Jim Carrey, ele conseguiu fazer extremamente bem esse papel, cara. Não teve uma cena com o Jim Carrey que eu não dei risada, velho. Sem brincadeira. Ele tá sensacional nesse papel, velho. Mas, enfim, voltando à trama principal, sim, galera, o Dr. Robotnik acaba descobrindo que tem um ouriço azul antropomórfico de outro planeta aí. E o filme prossegue a partir dessa premissa. Então, é o Dr. Robotnik atrás do Sonic. E devido a um monte de coisas que acontecem, o Sonic vai procurar a ajuda do Tom que o ajuda a chegar ao seu objetivo. O roteiro do filme em si e a premissa dele são bem simples. Remetem, inclusive, a filmes dos anos 90 e filmes mais antigos, como, por exemplo, um filme que eu me lembrei bastante enquanto eu tava assistindo o Sonic, o filme, é uma cilada pro Roger Rabbit, que se você parar pra pensar, possui até mesmo uma trama parecida. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Apesar de ser um filme que possui diversos clichês de filmes dos anos 90 e tudo mais, é mais ou menos como se fosse um filme road trip, ao mesmo tempo uma perseguição, e personagem animado junto com personagem real, enfim. Ele possui diversos clichês, mas ele é bem feito pra caralho. Essa é a grande diferença. Não é porque um filme possui clichês que ele é automaticamente ruim, velho. Não, isso é uma mentira. Um filme pode possuir diversos clichês, por exemplo, o filme de herói, hoje em dia, já possui diversos clichês por si só. E não é por isso que muitos filmes de heróis que utilizam muitos clichês aí que já existem há muitos anos, desde o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, lá em 2000 e bolinha até. Não quer dizer que o bagulho é ruim. E esse filme possui uma situação semelhante, porque afinal de contas é um filme extremamente bem feito, é um filme cativante, é um filme que eu me emocionei diversas vezes assistindo, eu acredito que eu tenha chorado umas 5 ou 6 vezes nesse filme. Eu já vou chegar nos motivos do porquê. É um filme que possui inúmeros momentos de fanservice, e tem vários momentos que você vai ver o filme e vai falar, Oh, meu Deus, olha, olha lá, olha lá o que que tá pegando. Exatamente igual eu fiz com o Puma, que tava vendo o filme comigo. Mas, obviamente, isso se aplica só se você é fã do Ouriço aí, desde lá dos anos 90, desde o primeiro jogo do Ouriço, até hoje, tem referência, inclusive, eu não quero entrar em detalhes por enquanto, mas tem coisas do Sonic Mania no jogo, que foi o jogo 2D do Sonic que lançou recentemente aí, que a galera amou, tá ligado? E é uma referência que não tem como você não pegar, tá ligado? Porque é uma referência audial. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas como que ficou o design do Sonic no filme em si? Vocês sabem que o Sonic passou por um redesign absurdamente absurdo, inclusive, foi um dos motivos principais da gente ter xingado o filme lá atrás, no primeiro trailer. E, galera, eu fico muito feliz de falar pra vocês que o Sonic tá maravilhoso, cara. Ele tá... Cara! E eu vou falar pra vocês desde já, cara, o ator que faz o Sonic, que é o Ben Schwartz, cara, ele dá uma vida, assim, pro Sonic, ele dá uma atitude pro Sonic. Quem já conhece o Sonic desde depois, lá, das épocas do Sonic Adventure e tudo mais, sabe que o Sonic é um falastrão, ele tira sarro dos inimigos, ele é porra louca demais, ele fica brincando o tempo inteiro. E o Ben, ele pegou essa essência do Sonic e transformou numa coisa dele, tá? Esse filme possui diversos momentos emocionantes que, se você me perguntar, vai, Gabi, se você não fosse um fã do Sonic, você ficaria emocionado igualmente? Eu não sei te responder, porque, pra quem me conhece, Sonic tá na minha vida desde que eu me conheço por gente, desde que eu nasci. Literalmente, essa peluça que vocês estão vendo aqui atrás, foi um dos meus primeiros brinquedos do Sonic, que é uma peluça que eu ganhei do meu pai. E até hoje, cara, qualquer coisa relacionada a Sonic, vocês sabem que, tipo, mano, é comigo mesmo, tá? Então, assim, eu tenho muito histórico com o Ouriço Azul e, até hoje, ele continua sendo o meu personagem de jogos favoritos, assim, de todos, disparado. Então, cara, o fato de você estar vendo o Sonic na tela, de você estar vendo personagens interagindo com ele, ele interagindo com personagens, e tendo esses momentos mais emocionantes também, é uma parada de tirar lágrimas dos olhos, e não só por esse motivo também, mas isso eu vou chegar mais pro final do vídeo. Inclusive, a galera ficou curiosa pra ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, membro novo da família, velho. Agora tá eternizado na minha pele pro resto da minha vida, tá ligado? No dia que eu ficar abrigado com o Sonic, eu vou ter que olhar pro braço e falar, é, paciência, né? Além do Jim Carrey e do Ben Schwartz, o James Marston também, que é o Tom no filme, ele também tá muito bom. Infelizmente, eles não tiveram tanto tempo, assim, de se aprofundar muito bem no personagem dele. Afinal de contas, o filme não é lá muito longo, tá ligado? Então, eles tiveram que ruxar algumas coisas. Inclusive, uma outra reclamação que eu tenho é sobre a origem do Sonic. A origem do Sonic passa muito rapidamente, cara. Você piscou, já passou, e, tipo, era uma coisa que eu queria que eles tivessem se aprofundado mais. Principalmente pelo fato de que, cara, eles estão num lugar, assim, que eu queria ter visto mais no filme. Mas, é basicamente a mesma coisa com o James, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem criar uma afinidade ao longo do filme, né? Dentro desse road trip, o James passa a conhecer... O James, eu tô chamando o cara pelo ator, tá ligado? Eu vou chamar de Homem Donut. Quem já viu o filme já deve saber do que eu tô falando aqui, enfim. O Homem Donut e o Sonic, eles começam a criar um laço ao longo do filme, que é muito bonito de se ver. Mas, novamente, galera, esse filme sofre de alguns problemas, tá? Ele tem um roteiro bem simples. Algumas coisas do filme passam bem rapidamente, você não tem muito tempo de respirar direito. E isso que eu vou falar agora não é exatamente uma reclamação, mas é uma parada que acho que todo mundo já tava ciente, que esse não é um filme exatamente pra adultos, é um filme pra crianças. Mas, assim, tem umas paradas lá que eu fiquei, que, cara, isso não é exatamente pra crianças pequenas, tá ligado? Então, esse filme, ele é feito pra um público mais infantil e pra fãs do Sonic. Basicamente isso, velho. Se você é fã do Sonic, você vai sair extremamente satisfeito. E assim, cara, o filme é engraçado pra todas as idades, tá ligado? Não tem só piada infantil, idiota. E quando tem, eles sabem que tem, porque eles tiram sal dessas piadas idiotas. As piadas, no geral, são muito engraçadas. Eu ri, basicamente, o filme inteiro. Todo mundo que tava no cinema, lá na nossa sessão, deu risada também. Não era só criança, tá ligado? Tinha muito marmãs na minha idade, lá, com mochila do Sonic, roupa, bem personalizado, caracterizado. Pô, né? Do Sonic, eu também tava caracterizado, porque sim, tá ligado? Só você ver essa foto aí. Olha que coisa bonita, velho. Mas se eu fosse colocar no papel, eu acho que esse filme sofre o problema de ser safe demais. Eu acho que o roteiro poderia ter ido um pouco mais longe, mas eu acho que pra um primeiro filme, obviamente esse aqui é um filme de origem do Sonic, Não é um filme que o Sonic tá lá picudo, igual os últimos jogos, tá ligado? Não, esse aqui é um filme de origem do Sonic. Então, eu entendo o fato deles terem sido um pouco mais safe com o roteiro e tudo mais, porque qualquer coisa que poderia sair pela culatra poderia o fuder com tudo. Até porque, enfim, esse filme acabou sofrendo muitas críticas aí ao longo dos meses, especificamente por conta do design do Sonic, porque a galera não tava botando fé que ia ser um filme legal, só ia ser um filme clichê, bosta, que isso aí ia querer capitalizar dinheiro e acabou. infelizmente não foi o caso, cara, eu posso dizer com propriedade aqui, pelo menos das experiências que eu já tive, que esse aqui é o filme baseado em um videogame que eu mais gostei assim, e ele conseguiu superar Mortal Kombat. Pra você conseguir superar Mortal Kombat, você tem que ser muito bom, cara. Eu gostei muito desse filme, pra mim é o melhor filme desse tipo. Pelo menos até o presente momento, né? Vamos ver como que vai ser a continuação. Espero que esse filme possa abrir portas, possa mostrar pras pessoas que... Não é só porque é um filme inspirado em videogames que automaticamente é ruim. O filme pode ser uma exceção, o filme pode ser bom, e esse filme é bom, e é legal pra caralho. Inclusive, pra mostrar pra vocês aqui, ó, dois baldinhos da Cinemark, tá ligado? Peguei os dois, porque é lindo demais, e porque brilha no escuro, e ó, Soniczinho, fandom. Pois bem, agora que eu dei uma visão geral aí sobre o filme, se vocês quiserem saber sobre as minhas recomendações, sim, assistam, reassistam, se vocês gostarem. Eu tô louco pra reassistir esse filme, inclusive, a primeira oportunidade eu já vou pro cinema, e eu tenho que aplaudir não só a equipe do filme, que desenvolveu toda essa parada, os atores, a todo mundo, mas também a nós, aos fãs. E sim, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Se a gente não chegasse, e tivesse reclamado na internet sobre o design do Sonic, se a gente não tivesse mostrado a nossa indignação por aquele design do Sonic de Chernobyl, cracudo, fumado, morador de rua, esse filme não teria tido o mesmo impacto. Sendo bem sincero, se tivesse tido aquele outro Sonic, isso iria me tirar totalmente do filme, cara. Felizmente, eles arrumaram isso aí, eles tiveram a humildade de pegar e falar, não, tá ruim, vamos arrumar, e vamos fazer uma parada decente. E não só foi decente, como foi espetacular, cara. O Sonic no filme, ele tá maravilhoso. Inclusive, tem uma cena com uma tartaruga lá, eles divulgaram em alguns trailers, eu não tinha visto, eu vi no filme assim. Eu fiquei, cara, esse é o Sonic que eu queria ver, tá ligado? São coisas pequenas assim, que fazem com que você fique mais próximo assim do herói. E cara, essa cena do Sonic com a tartaruguinha, foi o que me fez amar ainda mais esse protagonista. Pois bem, já elogiei demais o filme, novamente, tem alguns probleminhas aqui e ali, mas se eu fosse colocar numa balança, vale a pena, vai assistir. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, eu vou dar a nota de Shadow de 5, tá ligado? De 0 a 5, eu vou dar a nota Shadow. Ou seja, é pica pra caralho! Pois bem, sem mais delongas, vamos agora falar um pouco sobre os spoilers desse filme, porque o meu editor, que é o Maximus, inclusive a pessoa que tá editando esse vídeo agora, ele assistiu esse filme primeiro do que eu, e ele deixou claro, cara, não saia do cinema antes de você ver as duas cenas pós-créditos. E eu vou falar sobre essas cenas pós-créditos e de mais alguns detalhes bem brevemente sobre o filme. Então tem um aviso aqui na tela agora, então se você não quiser assistir, pula pra esse trecho aqui do vídeo, que você já vai ser teletransportado lá pro final do vídeo, pra conclusão geral de tudo, tá? Mas eu preciso falar dessas cenas agora, então vamos falar, pelo amor de Deus. Pois bem, tava eu lá vendo, né, as cenas pós-créditos, na verdade, especificamente uma cena durante os créditos, né, porque a primeira cena é antes dos créditos, é meio bizarro explicar, mas enfim. A primeira cena é a cena que a gente viu no primeiro trailer lá, que é o do Dr. Robotnik, que nesse filme ele já é chamado de Eggman. A explicação do porquê é bem inteligente, eu vou falar disso rapidamente. Em certo momento do filme, eu lembro que eu olhei pro Puma e a gente tava discutindo sobre, cara, ainda bem que eles não chamaram o Dr. Robotnik de Eggman nesse filme, porque não faria sentido, tipo, ele não é gordo, tá ligado? Igual o dos jogos, então não faria sentido chamar ele de Eggman. Mas aí o filme deu outro tapa na nossa cara, porque o Sonic chama ele de Eggman e tem um motivo do porquê disso. As máquinas que o Dr. Robotnik usa parecem um ovo. Como que eu não reparei nisso, tá ligado? Parecem sim as máquinas do Sonic 2006, tá ligado? Algumas engrenagens que ele usa e tal, especialmente aquela que tá na estrada, enfim. Mas, basicamente, se você parar pra olhar, a estrutura de quase todas elas é um ovo. Então o Sonic chama o Dr. Robotnik de Eggman por causa disso. Eu falei, nossa, faz sentido, tá ligado? Agora eu gostei, pronto. Pegou o nome de outro jeito e, cara, parabéns. Tá de parabéns, eu já gostei. Pois bem, voltando à cena pós-créditos, a gente vê o Dr. Robotnik que já tá em outro planeta que, inclusive, lá no final do filme, o final do conflito entre ele e o Sonic é que o Sonic manda ele pro outro planeta dos cogumelos que ele fica falando o tempo inteiro sobre esse planeta, o filme inteiro, que é o lugar que ele tá tentando ir ao longo de todo o filme. Basicamente, ele tem que sair do planeta Terra porque já descobriram da existência dele e ele precisa ir embora de lá e ir pros planetas dos cogumelos que seria Mushroom Hill, basicamente. Pois bem, ele tá lá numa cena extremamente engraçada, tá ligado? Que ele já coloca o oclinhos dele. Ele tá com o Agente Rocha que é o parceiro dele que é aquele minion dele ao longo do filme. Só que, na verdade, é uma pedra mesmo, tá ligado? É como se fosse o Naufragular, tipo, do Wilson da bola de vôlei. Enfim, é basicamente isso. E ele tá falando Ah, não sei o quê, muitos homens morreriam aqui nessas condições sem recursos, sem nada. Aí ele pega o espinho do Sonic que é um espinho energizado que ele usa ao longo do filme inteiro pra fazer as bostas dele e ele fala Eu vou chegar em casa até o Natal, tá ligado? Ele bota o oclinhos e vai, tipo, passando por uns cogumelos e aí a tela dá um zoom out e você vê que é um planeta inteiro de cogumelos. Então, sim, ele provavelmente vai voltar se tivermos sequência e o próprio Jim Carrey já falou que ele tá aberto a continuações porque ele vê muito potencial pra melhorar esse papel pro Eggman ficar cada vez mais louco. Então, sim, essa é a primeira cena pós-créditos. Durante os créditos em si, por si só, já é maravilhoso porque eles passam os créditos com todas as estéticas do Sonic de Mega Drive, tá ligado? Então, você vê certas cenas do filme passando só que é em estilo retrô como se fosse um jogo do Mega Drive mesmo. E, cara, a música sensacional, a estética de tudo, tem referências lá até a Spring Yard que eu vi a Torre Eiffel lá com as estéticas da Spring Yard de Sonic 1. Cara, simplesmente lindo, cara. Eu chorei nessa cena por si só porque... Ai! Meu Deus, cara, é muito emocionante, velho. Aí começa a segunda cena pós-créditos. Bom, a gente vê o topo de uma montanha, né? Onde você pode ver toda a cidade de Green Hills, né? E aí, tipo, tá ok, tá tudo vazio, né? Aí, do nada, começam algumas folhas girar assim e aí você fala tá acontecendo, tá ligado? Aí, do nada, aparece um anel gigante que é um anel que teletransporta você pra outros planetas. E aí, e sai um personagem de lá de dentro, né? Sai a raposa rabuda lá de dentro, né? Sai o Tails lá de dentro do portal, velho. Ai, meu Deus do céu. Cara, no momento que ele pula pra fora do portal o cinema inteiro... Ai, meu Deus. Basicamente, o Tails sai daquele portal segurando uma maquininha que parece aquela máquina amarela que ele usa no Sonic en Lichet como se fosse um rastreador. E ele fala Cadê esse puto? Achei esse putinho. Ah, agora achei. Ele tá lá. Vou comer. Aí ele pega, pula da montanha, começa a girar os rabos e vai em alta velocidade lá pra casa do Sonic que no final do filme ele passa a morar com o Tom e com a namorada, tá ligado? O sótão vira o quarto dele. E cara, cara, que cena foi essa, mano? Todo mundo do cinema surtou quando viu o Tails. O Tails tá maravilhoso, tá tão lindo quanto o Sonic, mais fofo ainda, tá ligado? E sim, galera, tem óbvios indícios aí de que teremos uma continuação com o Tails e com o retorno do Robotnik e eu tô muito ansioso pra isso, cara, sério. Ai, eu fiquei de queixo caído, cara. Depois disso eu não consegui nem levantar da cadeira. Eu fiquei tipo... Que filme foi esse, cara? Por isso que eu fiquei sem palavras naquele vídeo que eu fiz aqui no canal, porque... Cara... Pois bem, obviamente eu não vou spoiler o filme inteiro pra vocês, mas o que eu posso dizer assim, com spoilers, basicamente, pras pessoas que querem saber ou pras pessoas que já cheiram, é o seguinte, basicamente Sonic perde os anéis. É, você entendeu o trocadilho com jogos antigos, né? Ele passa vários momentos do filme falando que perdeu os anéis. Ele tem um saquinho de anéis que é dado pela Mãe Coruja, que é lá no começo do filme. Inclusive foi um dos pontos que eu reclamei aqui atrás nesse vídeo. Foi que eu queria ter visto mais, tipo, ele basicamente é um Baby Sonic, né? Que a galera amou de paixão. Mas, tipo, é basicamente um minuto e meio dessa história toda. Ele mora em Green Hill Zone. É Green Hill Zone mesmo dos jogos, tá? E ele mora com a Mãe Coruja, que é uma personagem que muita gente estava especulando que teria e não sabia exatamente como seria. Mas sim, ele tem uma Mãe Coruja, mas não ficou explícito basicamente o que aconteceu se o Sonic realmente é filho dela, se ele é adotado, se ele é de outro planeta. Eu imagino que ele seja de outro planeta adotado, eu não sei. Mas, basicamente, acontece uma situação onde ela morre, aparentemente, e ela teletransporta o Sonic para o planeta Terra. E aí que o Sonic passa durante vários anos e quando descobrem ele no planeta Terra, ele tem que ir para a Terra dos Cogumelos usando um saquinho de anéis, que são anéis que te teletransportam para outra dimensão. Então, sim. Essa é a importância dos anéis no filme. E eu tenho que falar mais uma coisa para vocês. Está vendo esse putinho aqui? Então, ele aparece no filme também. Não especificamente ele, mas eu já vou explicar para vocês. No começo do filme, onde eu falei que a Mãe Coruja morre, tem uma certa situação e essa situação é uma invasão da tribo de Equidnas, que é a mesma tribo que é da raça do Knuckles, tá ligado? E você vê perfeitamente que são Equidnas que tem umas máscaras assim no rosto e é uma porrada de Equidnas que por algum motivo estão indo atrás do Sonic e da Mãe Coruja e eles acabam matando ela e enfim, eles vão para outra dimensão. Não se sabe o porquê, mas eu acredito que... Cara, você já tem por si só uma rivalidade aí. Pensa na seguinte situação, a gente tem duas sequências do filme do Sonic e na terceira o Knuckles aparece. Aí ele chega no Sonic e fala, ó, eu não tinha que conhecer em algum lugar? Aí o Sonic fala, caralho, a sua tribo matou minha mãe, velho, você é um puto, tá ligado? Não é que eu falo, não, você é um puto porque a gente fez isso por... Você é um puto. Enfim, você já tem lá uma rivalidade criada que pode ser explorada depois, é a minha sugestão e é a minha teoria basicamente, tá ligado? Porque basicamente a tribo de Equidnas matam a mãe do Sonic e por isso que ele tem que sair de lá. E cara, eu queria ter visto mais nesse começo porque simplesmente foi lindo de se ver. Ah, inclusive, tem muitos easter eggs, como eu falei, tem muito fanservice nesse filme, tem um certo trecho que eles fazem até um trocadilho com o Mario. É sério. Eu já fiquei pensando, cara, será que eles vão criar todo um universo cinematográfico onde vai ter um filme do Mario? Eles vão fazer crossover? Aí vai mijar em todo mundo e o que vai acontecer? Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Essa piada do Mario, ela passa um pouco mais despercebida, tá ligado? Não é todo mundo que vai pegar. Mas eu vou falar pra vocês, tem um certo trecho, acho que na primeira vez que o Sonic tá falando da terra dos cogumelos, que ele olha e fala, ah, não, tem uma terra cheia de cogumelos, não sei o que. Aí ele olha e fala, eu odeio cogumelos. Aí depois já corta pra outra cena. Aí você fala, ah, peguei, porque Mario come cogumelos, não é mesmo? E basicamente é uma referência à rivalidade que o Sonic tinha lá na época de Mega Drive contra o Super Nintendo, basicamente, que o Mario e o Sonic eram rivais, hoje em dia eles são amigos, mas enfim. Foi uma jogada no ar pra falar, tipo, ó, se você pegar, pegou, se não pegar, não pegou, tá ligado? Além disso, a música de Green Hill toca diversas vezes ao longo do filme, tá ligado? Em certos momentos como um instrumental de piano que é lindo como no final do filme. E a música Sonic Mania, a música tema do Sonic Mania, sem tirar nem pôr, toca no começo do filme, cara. Quando o Sonic tá correndo em Green Hill lá, o Baby Sonic, no caso. Caralho, é a música do Sonic Mania, é a música do Sonic Mania. Antes de começar o filme, cara, tem a vinheta da Paramount, que são vários anéis que cobrem a montanha da Paramount lá, que é a empresa dos filmes, né? E aí logo depois passa uma vinheta do Sonic. Cara, na vinheta eu já tava chorando. Eu já tava chorando, na real, porque é uma vinheta que vai dando um zoom out, assim, cara, com o logo da SEGA, tá ligado? E vários jogos antigos. Eu já tô chorando aqui, pera. Ai, peraí. Dá um zoom out no logo da SEGA e passa diversos jogos passando na tela. E entre eles tá tipo Streets of Rage, Golden Axe, Sonic 1, tá ligado? E, cara, eu voltei a minha infância, tá ligado? Aquilo lá já foi suficiente pra, tipo, acabar comigo, tá ligado? Cara, esse foi só um dos vários momentos, assim, que, tipo, o filme, ele tira uma emoção de você que você fala, velho, maravilhoso, cara, sério. Não poderia ser melhor pra mim, tá ligado? E eu falo pra vocês que um outro motivo que eu fiquei tão emocionado em si, só assistindo esse filme ou vendo a repercussão positiva que ele tá tendo, atualmente ele tá com uma taxa de aprovação no Rotten Tomatoes de 95% de usuários, tá ligado? O que é muito raro. E os críticos também tão gostando desse filme. Cara, é muito bom você ver que o Sonic tá entrando em evidência, tá ligado? Depois de tanta merda que ele passou ao longo desses anos, ele tem a possibilidade de entrar em evidência com uma parada que vai dar tanta visibilidade e um renascimento tão bacana pra ele, cara. E o fato do filme que tá quebrando essa trend de filmes de jogos serem ruins ser exatamente o filme do Sonic que muita gente cagou e xingou, inclusive eu também na época, e ele tá calando a boca de todo mundo falando que o filme pode ser bom, um filme inspirado em videogames, cara, é muito bom, cara. É muito bonito de se ver. E eu como um fã do Sonic desde 1994, desde que eu nasci, tá ligado? É, mano, não tem como não ficar emocionado por isso, tá ligado? Acho que só pelo fato da conquista em si, velho, já é tipo sensacional. Então, assim, eu falo com o maior orgulho do mundo, cara. É um filme muito bom, é um filme muito legal. Até se você deixar a nostalgia de lado, é um filme muito divertido pra você assistir. Então, cara, assista, vale muito a pena. Vale a pena você assistir com família, vale a pena você assistir sozinho, com amigos, enfim. Assiste que vale a pena, se você gostou, assiste de novo e mostra o seu suporte pra Paramount, pra toda a empresa, pra toda a equipe, pra todos os atores. Porque, cara, é a humildade que eles tiveram de chegar e consertar e fazer com que fosse uma parada pros fãs também. É uma parada divertida pra família inteira, cara. É linda, cara, e tem que ser apreciada, velho. Então, eu só posso aplaudir pra todo mundo, pra nós, pra eles, tá ligado? E é muito bom que esse filme tá calando a boca de todo mundo, e sendo um filme muito bom. É só o que eu posso falar, velho, assista, porque você vai se emocionar. Bom, dito isso, eu acabei até, eu não esperava que fosse chorar, desculpa por isso, tá? Vocês me conhecem, tá ligado? Eu sou chorão. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre Sonic, coisas de terror, algumas coisas também mais aleatórias, coisas retros, enfim. É sério, se vocês... Comentem embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, os motivos do porquê isso. E, novamente, eu já reforcei isso diversas vezes ao longo do vídeo, e eu reforço de novo, assistam esse filme, que vocês não vão se arrepender, cara, de verdade, velho. Esse filme merece, ó, uma esmeralda do caos, ó. E, ó, Paramount, se for fazer uma continuação, Super Sonic, hein? Super Sonic, a gente quer ver. Quero chorar no cinema. Bota Crush 40 também pra acabar logo com a minha sanidade mental, tocando lá, Live and Learn, lá do Sonic Adventure 2, e foda-se, tá ligado? Vamos se explodir todo mundo no cinema e acabou. Pois bem, é isso, galera. O filme do Sonic é muito bom. Essa é a conclusão de toda a novela, tá ligado? Basicamente, a gente começou xingando o filme, aí foi gradativamente ficando melhor. Vou assistir o filme do Sonic e vou mostrar o suporte aí necessário porque eles merecem e eu espero do fundo do meu coração que tenha uma continuação. Agora que eles acertaram a mão em todo o design do Sonic e tudo mais, eles sabem, eles já tem um começo bom pra história, tá ligado? Eu acho que eles conseguem ir muito longe com isso e eu espero que seja o caso, tá? Então, dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado da minha crítica, tudo bem? Eu precisava fazer essa crítica solo porque era muita coisa pra falar e eu ainda sinto que eu não falei tudo, mas eu vou deixar o restante pra vocês tirarem suas conclusões ao longo do filme. Porque vocês vão amar confia no Gabs, se fosse ruim ele falaria. E é isso aí, meus queridos, eu vou me despedindo por aqui então. Falou, até o próximo vídeo e parabéns mais uma vez pro nosso querido Uri Sazu que ele merece, tá? Então, é nóis e tchau! Tchau!